Tropa da Espanha, tropa do pai, cabelinho na voz FP do trem bala, colecção que nunca falha, frisou Nós é da favela mesmo, gosta de problema mesmo E quem vacilou, ficou de exemplo Tá mal dor no coração, quando eu lembro dos irmão Ficou logo boladão, então vai vendo Dê a meta lá pra dona, compra roupa pras criança Só não esquece por favor, minha camisa da Espanha Que hoje a noite rola baile, e eu vou pôr dar mais tarde Vário fininho de ouro, eu piso antes da Nike Já desfacei na régua, vaidade é uma merda E antes de eu sair, eu fiz aquela reta Fugitinha tá mal uva, invejosa turossuta Porque essa noite tem, putaria com a tchutchuca Ai, é bola, que a noite é sua, véi Espanha, é só loucura Ai, é bola, que a noite é sua, véi Espanha, é só loucura Sente o aroma do balão Nós é uma tropa de copão Nós tá com o maior bailão E a novinha até o chão Hoje vem só toda mozão O menor embrasadão E eu não me esqueço o pistão É o galinho, o pavão Saf, 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 saf... Nós é da favela mesmo, gosta de problema mesmo E quem vacilou, ficou de exemplo Tá maduro no coração, quando eu lembro dos irmão Ficou logo boladão, então vai vendo Dei a meta lá pra dona, compra roupa pras criança Só não esquece por favor, minha camisa da Espanha Que hoje a noite rola baile, e eu vou portar mais tarde Vário fininho de ouro, e o pisante da Nike Já disfarcei na régua, vaidade é uma merda E antes de eu sair, eu fiz aquela reza Fugitinha tá mal uva, invejosa turossuta Porque essa noite tem, putaria com a tchutchuca Ai, é bola, que a noite é sua, véi Espanha, é só loucura Ai, é bola, que a noite é sua, véi Espanha, é só loucura Seu dinheiro mata o balão Nossa tropa de copão Nós tá com o mó bailão E a novinha até o chão Os dias é só toda mozão O menor embrasadão E eu não me esqueço o pistão É o galinho pavão Sá,ificación Fla, fla, fla